Oi, eu sou a Carol Toledo e esse é o meu canal. Você quer ver um leitor ficar desesperado? É só falar pra ele que um livro que ele ama vai virar adaptação para os cinemas, para Netflix ou até a possibilidade de uma série. Não tem um que não surte. Nós vivemos naquele loop de eu queria muito que esse livro virasse filme, mas eu tenho certeza que eles vão estragar essa história. Por isso, eu separei algumas adaptações que eu acho boas e muito ruins, que é claro, na minha opinião. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixe o seu joinha desde já, porque é muito importante na divulgação desse vídeo. Se inscreva e ative o sininho e também me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter. Agora que você já fez tudo isso, vamos pro vídeo. Eu quero começar já pela mais recente destruição da Netflix, que é Por Lugares Incríveis. Quando eu li esse livro lá por volta do finalzinho de 2018, depois que eu terminei eu fiquei um bom tempo pensando em como a autora tinha construído personagens tão complexos, tão problemáticos e tão profundos como é o Finch e a Violet. Por isso, quando me disseram que haveria uma adaptação desse filme, eu não botei muita fé. Confesso que desde o início eu não tinha muitas esperanças, porque nós que somos leitores há um bom tempo, a gente sabe quando dá pra fazer uma boa adaptação e quando não dá. Ainda mais com a verba que devem ter disponibilizado pra esse filme, porque você percebe que é um filme com baixo orçamento. E foi dito e feito, gente. No filme, o roteirista deixou tudo subentendido. Quem não leu o livro não consegue entender a mensagem que ele traz, não entende o porquê que o Finch passa por tudo aquilo, pelo contrário, eles dão a entender de que é um trauma no passado dele com relação ao pai dele, alguma coisa com abandono, alguma coisa com um relacionamento abusivo que o pai dele tinha com relação a ele. Quando no livro é totalmente o contrário, Finch é sim um adolescente com transtornos mentais, como bipolaridade, depressão. Ele sofria muito bullying na escola, coisa que no filme ele é pincelado assim. Se você pegou, você pegou. Se não pegou, você tá descobrindo agora nesse vídeo. Por isso que o Finch fica parecendo só um adolescente surtado, quando na verdade tudo que ele faz, desde os post-its até quando ele tem aquela cena da banheira, que ele fica um tempo dentro da banheira. Tem a cena do lago, que ele fica um tempo dentro da água. Tudo isso tem uma explicação e no livro ele é bem claro os motivos. Quando no filme eles jogaram lá a informação, mas não deram uma construção digna pra isso, pra que você que não leu o livro pudesse entender. Porque confesso que até eu que li, fiquei meio tipo, ué, o que que tá acontecendo? Além de ser uma adaptação frustrante pra quem leu o livro, também ela é cheia de gatilhos. E o que pode ser meio perigoso, porque foram jogados os gatilhos lá, mas não deram um final e nenhuma conclusão, nenhum meio, nenhum começo pra esses problemas que o Finch passava. Tanto o Finch com esses transtornos mentais, esses problemas que ele tinha, quanto a Violet que tava passando por todo aquele luto. Eu não senti aquela conclusão, a junção de todas as peças. Ficou parecendo que ele salvou, sim, a Violet, mas ficou faltando muitas páginas do livro, na verdade. Pra mim, o que salvou é a fotografia desse filme, que ela é bem legal, os lugares que eles vão, eles são muito lindos. E também a atuação do Justice... Justice Smith. E também a atuação do... E também a atuação do Justice Smith. Glória a Deus pelo bom senso do diretor em trocar a cena final, porque eu acredito que eles já tiveram uma experiência não muito boa com o 13 Reasons Why, que aquela cena que eles alteraram, como era no livro, eles colocaram uma cena bem mais dramática, impactante na série, o que revoltou muitos espectadores, o que gerou muito gatilho em pessoas que já tinham certo problema. Então, eles tiveram um bom senso de alterar a cena final de Por Lugares Incríveis, que é bem difícil, gente. Ela é muito pesada, ela é bem difícil de assistir, mas ainda deixaram aquele... aquela recordação de quem leu o livro. Parece um pouco, mas não é. A segunda é um queridinho meu, assim, que eu acho que foi um filme barato, foi um filme com a produção reduzida, mas que ele respeitou toda a essência e é por isso que ele se tornou o que ele se tornou, que é A Culpa das Estrelas. Eu fiz essa leitura no final de 2012 para 2013, então eu li há muito tempo, mas eu lembro, gente, que eu chorei horrores, eu chorei de ficar com o olho inchado, eu sofri de verdade com essa leitura. É o meu livro preferido do John Green, eu já li todos os outros, mas nenhum chega perto desse que é A Culpa das Estrelas. E por isso que quando eu fiquei sabendo que também ia ter adaptação, eu fiquei horrorizada. Falei, pronto, vamos estragar esse hino de livro. Quando começaram a escolher o elenco, já foi me acalmando, porque eu amei a escolha, gente. Eu achei que tudo se encaixou, todas as fisionomias se encaixaram. Quando eu cheguei, eu assisti na estreia e eu voltei para o dia que eu tinha terminado de ler, porque eu chorei do mesmo jeito, aquele choro de passar vergonha dentro do cinema, essa fui eu. É claro que eu sempre vou achar o livro melhor do que o filme, exceto por O Clube da Luta, que pra mim o filme é muito melhor do que o livro, mas, tirando isso, estava tudo do jeitinho que eu imaginei na minha cabeça, todas as cenas que eles vão, eles visitando a casa de Anne Frank, eles visitando o autor que eles gostam, é, gente, tudo. Como superar a cena do discurso fúnebre? Nunca vou superar na minha vida. Mas Gus, meu amor, você não imagina o tamanho da minha gratidão pelo nosso pequeno infinito. Eu não trocaria por nada neste mundo. Você me deu uma eternidade dentro dos nossos dias numerosos e eu sou grata por isso. Essa é uma das minhas adaptações preferidas e que eu acho muito fiel e de um bom gosto, assim, maravilhoso. Ai, gente, eu morro de amores por esse livro. Agora eu vou jogar a polêmica na roda. Pega! Porque eu vou falar de Para Todos os Garotos que Já Amei. Esse filme é um queridinho pra quem gosta de romance e depois que ele foi adaptado pra Netflix, todo mundo assistiu. E eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Pasmem! Mas eu abandonei o primeiro livro porque eu achei a Lara Jean muito chata. Textos cruéis demais para serem ouvidos rapidamente. Mas eu também entendo que isso é um livro infanto-juvenil. Então, dependendo da época que você lê, talvez você não esteja muito pra esses dramalhõezinhos meio adolescentes. Então, eu confesso que eu não gostei, não me apegou. Mas depois que eu assisti a adaptação na Netflix, eu amei. Gente, mas também é muita sacanagem querer colocar o Noah Sentinel como o Peter Kavinsky. Quem que não vai assistir essa adaptação? Eu assisto qualquer coisa que tenha o Noah. Assim que eu terminei a leitura, eu corri, peguei o Kindle e baixei o segundo livro, que é o PS Ainda Amo Você. Porque vai que o meu lado romântico tivesse ressuscitado depois dessa grande dose de romance escolar. E, gente, foi batata. Gostei muito, muito, muito do segundo livro. Embora a adaptação tenha sido lamentável. Eu continuei sem gostar da Lara Jean do livro, mas eu amo o que a Lana Condor fez pela Lara Jean. Eu prefiro muito mais ver a Lara Jean no filme do que ler ela no livro. Não gosto muito da escrita da autora. Então, isso me faz preferir, assim, ver do que ler a Lara Jean. Mas, gente, o tanto que passaram pano pro Peter Kavinsky nesse livro não tá escrito. Pelo amor de Deus, gente. A cena da banheira não era pra Lara Jean. Era pra Cris. Como assim, gente? Fui tapeada. Ele passa o filme inteiro sendo um babaca, sim. Mas eu não quero entrar nessas polêmicas. Eu só quero falar que não gostei dessa adaptação. O filme é lindo. Ele não deixa de ser um filme muito gostoso de ser assistido. Porém, se você ler esperando que você vai ter uma adaptação fiel ao livro, você não vai ter e você vai se frustrar como eu me frustrei. Confesso que eu só comecei a gostar a partir da segunda vez que eu assisti. Porque a primeira vez eu fiquei muito chateada com essa adaptação. Porque eu queria ver muito mais do Ambrose. Eu queria ter visto... Gente, custava ter dado um cachorrinho pra Kitty. Ah, pelo amor de Deus, né? Gente, não é possível que um cachorrinho ia deixar o filme muito mais caro. Eu acho que foram uns detalhes que eles tiraram do filme e colocaram umas cenas que, tipo... Gente, pra que que coloca a cena que não tem no livro? Sendo que eles podem pegar as cenas que eles tiraram do livro e colocar no filme? Me fala. O que eles fizeram com o Ambrose, pra mim, foi imperdoável. Porque o Ambrose, ele é um personagem muito, 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 muito bom. É impossível você não se apaixonar por ele. E no filme ele ficou bem de lado. Ele ficou bem de escanteio. Ele aparece, não contam muito da personalidade dele, da história dele, de como ele é. E isso me deixou um pouco, tipo... Gente, as pessoas precisam conhecer esse personagem. Mas a adaptação é muito fofa. E eu acredito que só tenha incomodado quem realmente leu o livro. O que eu acredito que tenha sido uma grande parte da população brasileira. Porque depois que esse filme saiu na Netflix, o que esse livro vendeu, gente? Não é brincadeira. Eu poderia citar uma lista enorme de filmes como Divergente, Harry Potter, Percy Jackson, After, A Cinco Passos de Você, Shadowhunters. Eu poderia ficar aqui, gente, horas falando. Por isso, deixa aqui nos comentários se vocês querem a parte 2 das minhas adaptações amadas e odiadas. Mas, gente, nós sabemos que nunca vai ter uma adaptação 100% fiel. Até porque o nome já diz tudo. Ela é apenas uma adaptação. Então, se você quer ver na íntegra a história daquele filme que você gosta, eu aconselho muito você a ler sempre o livro antes de assistir o filme, porque a experiência é muito mais legal. Mas, essa é a saga do leitor. A gente ama um livro e torce pra que o diretor não estrague ele. Então, eu já vou ficando por aqui, porque eu já falei bastante. Contem pra mim também nos comentários uma adaptação que vocês gostaram e uma que vocês não gostaram. e se vocês querem a parte 2 desse vídeo. Um beijo e por hoje é só.